Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brise e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo